Que isso, hein, Galinho? Que isso, Galo? Perdeu para o Fluminense, cara. Deixou os caras quebrarem o tabu. Meu, eles não venciam lá há sete anos pelo Brasileirão. Cara, o Fluminense saiu do Z4 e o Galo, cara, que decepção, hein? Olha aqui, o Galinho tem 30 pontos, é o oitavo colocado, e o Fluminense saiu do Z4, é o décimo sexto com 24 pontos. Tá, tudo bem, galera, é o seguinte, separei aqui para vocês as reações da 98 Live, dos atleticanos e também da Web Rádio Galo. Vamos ver aí o que os caras vão falar desta derrota do Galinho. Galinho foi amassado, hein? É o seguinte, ó, link na descrição, canal 98 Live e também Web Rádio Galo, Web Rádio Galo. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, vamos lá. O time do Fluminense vai pressionando a marcação, abertura, boa bola, meia esquerda, Arana, para, prende, pensa, tenta a tabela. O time atleticano ainda o Arana com o Cadu retomada para o Arana, no meio campo vai dominando o Lianco. Lianco para a batalha, o time atleticano tem três zagueiros ali, meu Deus. O time atleticano vai para a jogada, meia direita, tentando o passe errado. O Fux tira a defesa da atleticana, dividido, o Fluminense tem contra-ataque, o Fluminense tem contra-ataque de Serna, balançou. Atenção, vai bater, driblou ele, bateu o gol do Fluminense. Parabéns, Milhetos. O gol do Fluminense, gol do Fluminense, gol de Serna. Na falha no meio campo, o Fux vacilou, o contra-ataque do Fluminense, e categoria do Serna para fazer um para o Fluminense, zero para o Atlético, hein, Gabi Silva? E que golaço, Madeira, que golaço do Fluminense, uma bobeada do Bruno Fux. Ele perdeu a bola lá no meio campo. O Serna, ele teve liberdade para carregar a bola, para chegar na pequena área, limpar a marcação e mandar para o fundo das redes, fazendo um belo gol aqui no Mineirão, abrindo o placar, Fluminense, um a zero. Gilberto Campos. Nós estamos falando do Fux jogar pelo lado, como zagueiro pelo lado direito, há muito tempo. Lembrem-se, em alguns jogos ele chegou a ser substituído porque perdeu na corrida, foi obrigado a fazer falta, levou a cartão amarelo, e o expediente do Milito é, amarelou, sai no segundo tempo, para não levar o segundo amarelo. E eu estou falando desde cedo, ainda bem que não é o Arias, mas porque o Serna já está levando o perigo. O Mano já mandou forçar para cima do Fux, que ele é lento. Em alguns lances, ele tirou no carrinho no último segundo. E de novo, de novo, errou na saída de bola, e o Fluminense encontra o caminho no contra-golpe, na falha do Atlético, para fazer o primeiro gol. Me parece mesmo que o Galo abandona o Campeonato Brasileiro, salve-se quem puder, vai ter que arrumar alguma coisa nas Copas. E o Madeira, que pena, que pena. Nossa, mas o lance segue, o Fluminense ataca, Arias dominando, vai deixando de batida para o gol do Fluminense. É gol de Arias, é gol do Fluminense, de um Arias. A 14 minutos, o Fluminense faz 2x0 para cima do Atlético, o John Arias, num contra-ataque. O que você viu, Gabi Silva? Rápido, esperto, joga muito, habilidoso, esse é John Arias, retornando ao time do Fluminense hoje, após cumprir suspensão no jogo passado, e ele estava merecendo, viu, Madeira? As melhores jogadas da equipe do Fluminense partirão do pé dele, e um contra-ataque rápido e mortal. John Arias acabou finalizando ali, não deu para o goleiro, Everson. Quem não faz, leva, sendo assim, o Atlético sofrendo dois gols aqui no Mineirão. Gilberto Campos 2x0, o Fluminense. Olhando, né, para essa parte de baixo da classificação, né, o Atlético vai mantendo a escrita. O Atlético não ganhou do Atlético Goianiense, o Atlético aqui empatou com o Cuiabá, o Atlético tomou uma bucha do Vitória de 4, e hoje, né, já empatou com o Fluminense lá, e hoje vai perdendo para o Fluminense de novo. É difícil, viu, Madeira? Não dá para defender um trabalho com desempenho tão ruim assim. É, não estou pedindo cabeça de treinador nem nada, mas o Atlético precisa cobrar. Esse desempenho, esse time, não pode estar jogando só isso. Bola ali com batalha, está marcado por 3 ali, ele volta, Lianco, segura, deu a Dibra, deu passe na esquerda para Arana, partiu Arana, segurou o Brecô. Vem ali o Galo tentando achar um espaço. Arana se fecha todo o Fluminense e o Galo não consegue encontrar um espaço. Está bem fechadinho ali. Duas linhas de 4, tem 2 ali, aí o Fux erra o passe, corta, tira, o Fux cai. Olha o contra-ataque deles, meu Deus, o Fux é 1 a menos. Olha o perigo, chegou na área, Dribla, olha o gol! Gol do Fluminense, parabéns Milito, parabéns Milito. Pardal, pardal. Erro na saída de bola do Fux. Fux na direita fez uma péssima partida contra o Salourenço. O que o Pardal faz? Fux na direita de novo. Oh, Pardal! É difícil porque o problema do Atlético é a criação e esse lance mostra isso. Os zagueiros tentando criar, toca para um lado, toca para o outro, o Fux foi tentar o lance. Buscando o Vargas, errou o passe, o Fluminense saiu no contra-ataque. E aí fizeram o que quiseram com a defesa do Atlético. E o Fluminense sai na frente 1 a 0. Os jogadores do Atlético reclamaram alguma coisa e o Everson está reclamando até agora, Beto. Você viu alguma coisa nesse lance? Ah, eu não vi nada. Talvez há falta no meio-cama alguma coisa, mas não vi nada. Agora o cara driblou, ele driblou quem? Foi o Batalha? Eu estou de longe aqui, eu não consegui ver. Eu não vi se ele foi o Batalha ou o Leão. Mas está aí, o Fux, mais uma vez, serrando o passe. Horrível! Na direita, porque ele é zagueiro, ele não é lateral. Entendeu? Então, cara, infelizmente, o Milito, ele merece ser cobrado, ser criticado, porque ele inventa demais. É o professor Pardal. Já pode mudar no primeiro tempo, cara. Está todo mundo em cima dele, ele deu gol. Já mandou, já mandou, foi nada. Ah, vai ser Pardal nos infernos, cara. Cara, o que eu fico puto é que você tem cara no banco para fazer a função. E ele inventa, cara. Ele inventa, cara. Ah, não dá, velho, não dá. É muito difícil. E tem que ser cobrado também. Está na hora desse cara ser cobrado, porra. Não é possível que ele vai fazer essas invencionices e não vai ser cobrado. Olha o Galo, olha o Galo. Vai aparecer na tela, olha. Olha como que o Galo está no Campeonato Brasileiro, galera. Desse jeito, depenado. Que, 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 que. Olha o passe do Lianco para o Arana, cara. Ah, não dá não, cara. É bizarro esse treinador. E hoje quero ver jogador reclamado e gramado, viu. Hoje não vai poder ter a muletinha, não. Ó, cara, é inacreditável. Um time que não está jogando nada, o cara poupa todo mundo e monta um time desse, cara. Vem ali o Fluminense. Meu Deus! Olha a chegada do Fluminense. Na cara do gol. Gol do Fluminense. Ô, gente. Ah, não, mas não dá não. O cara bateu o lateral e o área saiu na cara do gol. O cara bateu o lateral e o área saiu na cara do gol. Esses jogadores também estão de sacanagem com o Atlético. Um gol onde a assistência foi o lateral. Porra! E o pessoal do banco do Atlético está reclamando ainda que não marcou o pênalti. Pera aí. Que inferno! O pênalti já tinha dado. É porque ficaram esperando no lateral. O que aconteceu? Na hora do lateral todo mundo foi para cima do juiz para pedir o pênalti. Beleza? O juiz não deu e mandou bater o lateral. Na hora que bateu o lateral o time estava totalmente desorganizado. O cara recebeu a bola ali de fundo, cruzou, cortou para o meio. Ajeitou a bola e chutou. Ainda teve essa. Ele conseguiu cortar para o meio, ajeitar a bola e chutar para o gol. Dava para chegar alguém. Time totalmente desorganizado. É o Frank Stein do Milito. O Pardalito. O Pardalito. É um Frank Stein. É um Frank Stein esse time. Entendeu? É um Frank Stein. Sinceramente, cara. Está na hora de cobrar esse Pardal. Está na hora esse Pardal argentino. Está na hora de cobrar esse cara. Ô, Beto. Mas está na hora? Não é da imprensa, não. É da diretoria. A diretoria. Não, dos dois. É o Vitor. Dos dois. É todo mundo. Porque, cara, você chegar lá e fazer pergunta e ele responde da hora que ele quer, não adianta. Alisson. Chegou na linha de fundo. Tribulou. Vai. Cruzamento. Tira. Felipe Melo. Aí sobra para eles. A diretoria tem que cobrar dele. É isso. Por que você colocou um time assim? É isso. É o Vitor cobrar dele. Esperar que o Vitor vai cobrar também. Ah, mas tem que cobrar, cara. Ele está lá para isso. Esperar que o Vitor vai cobrar. Mas esperar o Sérgio Coelho, que é um cara fantástico, mas... Olha, olha ele de novo. Mas é muito educado. Está na hora de ser menos educado com esse pardalito aí. Sabe? Só faz merda esse pardalito. Está aí, galera. As reações e revoltas dos atleticanos, cara. Eles não aguentam mais o Milito. E o Galo, hein? Que decepção, né? Ó, olhando de fora, hein? Eu vejo que é uma decepção pelo elenco que tem. O Atlético Mineiro, galera, tem um elenco muito bom. Eu acho que o elenco é até superior ao elenco do Fluminense. O que você acha? Você do outro lado aí. Comente aqui. Quero saber a sua opinião. Qual elenco é melhor? Do Atlético Mineiro ou do Fluminense? Só que o Atlético Mineiro, cara, nos últimos jogos, ele não vem ganhando de ninguém no Brasileirão. Olha só. Atlético Mineiro é o oitavo colocado. Nos últimos cinco jogos, ele venceu um, perdeu dois, empatou dois, né? Uma campanha ruim. O Fluminense, nos últimos cinco jogos, venceu três, empatou um, perdeu um. Com essa vitória, o Fluminense deixa o Z4 temporariamente, né? Está em décimo sexto lugar, com 24 pontos. Subiu duas posições. Fazia tempo que o Fluminense estava no Z4, hein? Acho que ele passou o campeonato inteiro no Z4. Saiu. Saiu do Z4. E o Galo? Decepção, né, cara? Decepção, né? Um time... Um elenco bom, com futebol pobre, né? Fraco, né? Não oferece nada a ninguém. Classificação de momento. Botafogo, 46 pontos. Fortaleza, 45. Palmeiras, 44. Flamengo, 41. Bahia, 38 pontos. São Paulo, 38. Cruzeiro, 37. Atlético Mineiro, 30. Atlético Paranaense, 29. Vasco, 28. Juventude, 28. Bragantino, 27. Internacional, 25. Crisciuma, 25. Grêmio, 24. Fluminense, 24. Vitória, 22. Corinthians, 22. Cuiabá, 18. E Atlético Goianiense, 18 pontos. Tivemos até agora três jogos, tá? Atlético Goianiense venceu o Juventude por 2x1. Palmeiras goleou o Cuiabá, 5x0. E o Atlético Mineiro perdeu para o Fluminense por 2x0. Amanhã temos Bahia e Botafogo. Fortaleza e Corinthians. Crisciuma e Grêmio. São Paulo e Vitória. Internacional e Cruzeiro. Flamengo e Bragantino. E Vasco. Na segunda-feira tem Vasco. Por que segunda, né? Engraçado. Segunda-feira tem Vasco. E Atlético Paranaense. Não poderia deixar passar em branco isso, né? Tá aí. Muito obrigado a todos. Deixa o like. Se inscreva aqui no nosso canal. E ative o sininho. Tamo juntos. Fui. Fui.